Presidente, eu não ia usar a palavra nessa tarde, mas conversando agora ali com os nossos policiais militares, conversando com o deputado Edith Thomas, a gente não pode deixar de lembrar dessa Semana da Pátria, 7 de setembro, data que nós comemoramos o aniversário da independência do Brasil. Eu assisti ontem um documentário do Brasil Paralelo, quem nos acompanha pela Rede Alespe pode colocar aí no Youtube, recomendo fortemente que vocês acompanhem, e ali eles falavam sobre o nosso processo de independência, figuras, vultos históricos que nós negligenciamos, presidente. Há muito tempo, figuras como Dom Pedro I, como sua esposa, a Leopoldina, Imperatriz Leopoldina, como um paulista, José Bonifácio, patriarca da independência brasileira. É incrível, né? Porque nós vivemos num período onde a militância feminista é muito forte. Mas nós não vemos essa militância, inclusive nessa Casa de Lei, vir aqui à tribuna elogiar o papel fundamental da Imperatriz Leopoldina. Essa sim, foi a primeira mulher chefe de Estado no país. Ela que assinou ali a independência. E depois, Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822, aqui, às margens do rio Ipiranga, faz aquele ato com a sua tropa e com o povo que estava ali. Então fica aí essa reflexão, né, dessas mulheres nesse período. Veja também na família real, na família do Dom Pedro I, filha de Dom Pedro II, a questão da Princesa Isabel, a libertação dos escravos. É lógico que essa militância quer reescrever a história do Brasil, a história de São Paulo. Fui ontem, presidente, deputado Douglas Garcia, no Monumento à Independência, aqui no Ipiranga, fechado, as traças. Olhem o Museu Paulista da USP, mais conhecido como Museu de Ipiranga, numa reforma eterna que não se acaba. É o Partido da Social Democracia, o PSDB, que odeia a história de São Paulo, que odeia a história brasileira. E deixou chegar o nosso patrimônio histórico, o nosso patrimônio cultural, num estado caótico, museu quase caindo ali, quase desabando. Eu conheço ali aquela região desde menino, quando cheguei em São Paulo, entregava leite, deputado Douglas Garcia, ali no... depois de Ipiranga, ali, seguindo a Ricardo Jafé, e passava naquele monumento e achava incrível. Monumento que foi erguido em 1922, quando nós celebramos o centenário da Independência. Então, eu espero que, secretário de Cultura, governador do Estado de São Paulo, que pertence ao partido, que não deteriorou só a cultura, né, mas a saúde, a segurança pública, especialmente. Então, eu espero que, ao menos, governador João Dória, para 2022, bicentenário da Independência do Brasil, onde grandes homens, grandes mulheres, fizeram grandes feitos a São Paulo e ao Brasil. Que não fique nessa meninice, nessa pequenez, de acabar com toda a herança histórica, com o nosso patrimônio histórico e cultural de São Paulo e do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.